Sobe treta! Eu tomei muito café hoje, não faz isso. Fernandinha do OK OK, a gente gosta dela com a máquina. Ai, que bom! Emprestada de um dos canais mais renomados do YouTube. Ela tá emprestada aqui porque hoje nós vamos fazer o É Só Que Não. É Só Que Não é tipo uma expectativa versus realidade, entendeu? Gostei. Eu pensei num tema muito original hoje pra gente falar. De frustração, entendo super bem. Vida adulta tá aí pra, né? Não, mas de primeiro encontro, você tem muitos primeiros encontros? Olha, até que não, sabia? Até que não? Já começou até que não, até que não. Até que não, só que não. Até que não. Você namora, filha? Sim, eu namoro, já faz tempo. Quanto tempo? Eu sou, como diria a minha tia, eu sou amigada. Que eu sou casada, mas não casada no papel. Sabe quando tu fala? Ah, fulana, é amig... Ai, amigada, espia. Amigada, né? Antes do primeiro encontro, eu faço questão de deixar que ela escolha onde nós iremos, o que mostrará que sou uma pessoa absolutamente polida e democrática. Ou preguiçosa. Porque você não se deu nem ao trabalho de pensar num lugar legal pra ir. Eu acho que você tem que, pelo menos, dar uma sugestão. Porque se você vai num primeiro encontro com uma pessoa ansiosa, tipo eu, e fala assim, pode escolher. Eu vou estar me maquiando lá pro primeiro encontro, eu já vou estar, tipo, mega nervosa. Vou escolher um lugar cagado. Tudo vai ser culpa minha, vai dar errado. Entendeu? Caraca, velho. Então a minha pró-iniciativa, a minha boa vontade de resolver tudo, pode depor contra mim. Parece que é assim, ó. Ah, tô cagando aí pra esse encontro, então escolha esse cara aí você. Não, você pode falar assim, olha, eu pensei em ir no X, se você quiser. Entendeu? Mas eu quero pegar o gancho do que você tá dizendo, minha filha. E fazer um arremate aqui, que é o seguinte. Eu tenho certeza que se a mulher me dá autonomia de escolher aonde quero levá-la num primeiro encontro, eu tenho liberdade de propor que a gente vá a um motel. Ó, você tem essa liberdade de propor, mas pode ser meio escrotão, né? Ah, então tá, então vamos pra uma tela. Você não sabe se ela vai gostar de você, se ela vai querer logo transar com você, se você fala uma bosta, ela desencana. Às vezes ela fala... Pausa, pausa, pausa. Eu faço assim? Ah, vamos pra uma tela. Tá bem. É tipo, medo do mal, né? Ah, vamos pra uma tela. Parece que eu trabalho com remédio. Ah, esqueleto. É apenas entre nós dois. Eu tenho certeza que no primeiro encontro eu posso beijá-la usando o velho truque do banheiro. Truque do banheiro? Já sei qual é o truque do banheiro. Vamos ver se você conhece o truque do banheiro. Vai, Fernandinho. Fui no banheiro, mas todo mundo nesse lugar está cheirando cocaína, então voltei pra te beijar. Pelo amor de Deus, é onde você andou viajando? Esse é o truque do banheiro. O que é isso? Não é? Não, não. Fui ao banheiro e quando voltei, sentei ao lado dela para beijá-la. Ah, entendi. Você não janta com uma pessoa no primeiro encontro, lado a lado, que nem casal. Quem senta lado a lado? Tipo apresentador de jornal. É, não. Apresentador de jornal, senta lado a lado porque apresentador é casal sempre. Sempre, sempre. Maju, Coutinho e Bonner. Casal. Casal. Ah, não. Isso pega a mão. Aí o cara vai ao banheiro, só um segundo do banheiro. Quando ele volta, ele senta do lado. A mina já entende, já começa um... Ela já vai besuntando, entendeu? Ela já vai se... Ou ela vai falar, gente, o que esse psicopata sentou aqui? Imagina, você sentou do lado, já tá ligado que vai rolar um beijo. E pronto. E tá subentendido que é. E não tem só que não. É, é, não é? Só que não. Tenho certeza de que poderei roubar um beijo através do velho truque do beijinho no rosto na hora de dar tchau. Não. Como é que funciona? Tá? Ó, a gente é amigo, tá bom? Beleza. Ela namora, também namora. Tchau, Fê. Tchau. Entendeu? O terceiro beijo já é um... Ou é um episódio de Law & Order também. É assim, ó. Todo primeiro encontro de mulheres, infelizmente, ela tem que ter certeza de que o cara que você não tá saindo normal. Psicopata. Então tudo que você tem que fazer é pra provar que você não é um psicopata, que a mulher não está em um episódio de Law & Order. Ah, entendi. Eu não entendi nada. Porque eu nunca assisti Law & Order toda a minha vida. Não, mas você vai assistir, você vai amar. Você nunca mais vai ver o mundo com as mesmas lentes. Você vai ver só com a lente do horror e do perigo. Caso o primeiro encontro comece a ter roça-roça, tenho certeza que posso confundi-la dizendo que o que há ali embaixo é apenas o meu telefone. Nossa, que telefone você tem? Pager. Se já estou ficando feliz e contente com a moça no primeiro encontro, considero que ela é minha namorada no segundo. Psycho killer. Isso é coisa de psycho killer? É, coisa de psycho killer. Porque aí se você chegar e começar a agir como se você já fosse o namorado dela no segundo encontro, ela vai achar que você tem um altar dela na sua casa, entendeu? Com umas fotos já, umas macumbinhas, umas velas. Isso é estranho. Você tem que esperar ver o que vai acontecer. Tipo, se ela quer namorar você. Às vezes ela não está afim. Às vezes ela tem vários peguetes. Ué, mas e se eu for uma prova de amor? Eu faço isso para te mostrar o meu afeto. Não, não é assim que funciona a prova de amor. Tem que ser bilateral. Ela tem que ler os sinais, não é? Tipo, eu quero. Logo, eu tenho. Isso é psico. Tudo bem. Tá bom. No primeiro encontro, eu faço questão de mostrar que sou um homem descolado e acredito no empoderamento da mulher e deixo que ela pague a conta. Ah, pode pagar a conta. Não inteira. Agora você vai no restaurante e fala assim, ah, paga aí, cara. Entendeu? Tudo não, mas eu estou achando que você... Tipo, um mímico, né? Caralho, eu peço a catifunda. Trabalha com os caras do restaurante. Ah, os caras do restaurante estão! O que é isso? É, não, paguei então toda a conta, mas vocês podem dividir. Vocês podem dividir a conta, não precisa pagar a conta inteira. Ninguém precisa pagar a conta inteira. Mas eu não ficando aquela, manda, trate a gente direito, nós queremos mexer com todos. Paga a conta aí, então. Não, se você quiser, se é super questão de pagar a conta e falar, vou pagar essa conta, tudo bem. Mas se você falar assim, então, ó, deu aqui 70 reais para cada um e tal. Não é ofensível de boas. Ah, tá bom. Então, o que eu falo? Paga ou não paga? Eu não entendi. Quem paga a primeira conta? Você pode fazer o quê? Eu acho que você pode fazer. Você fala, fala e não fala, não assume nada, Fernandinha. Não tem regra, não tem regra. Você pode fazer o que você quiser. Você quer pagar essa conta? Eu odeio essa filosofia do... Faça o que queres. Eu quero saber quem paga a conta no primeiro encontro. Ai, credo, gente, mas não tem que viver nesse mundo cheio de regra. Ó, eu tenho uma ideia e você vai concordar comigo. Se você está saindo com uma mina sofisticada, que quer comer no fazano... Sofisticats. O ideal é que ela pague a conta. Se a mina é descoladinha, topa comer num restaurante aí, por quilo, cada um racha. Agora, se você vai levar lá no Habibis, paga a conta você. Pronto, entendeu? Pode ser isso? Pode, pode. Chegamos no momento também. Maravilha, pronto. Mas sem regras, né? Sem regras. Vai ficar muito chato. Sem regras. Continuando aqui, muito bem. Depois do primeiro encontro, manda mensagem de boa noite e bom dia com emoticon de coraçãozinho para mostrar que eu estou muito interessado. Ah, eu acho legal mandar mensagem. Isso é o emoticon? Não, eu estava te ouvindo. É legal, não é? É, eu acho. Era para eu falar só que não, que não é para mandar mensagem? É, em algum momento tem que dizer só que não, porque a proposta do vídeo é só que não. Ah, eu não falei nenhum só que não. Nenhum só que não, até agora. Ela está concordando com tudo. Não, mas mensagem é legal, sim. Não é os boy lixo que, né? Tipo, ignora. Os boy lixo. O que é um boy lixo? Defina um boy lixo. Putz, tem muita condição para boy lixo. Do tipo assim, ah, você saiu com ela e não manda mensagem nunca mais. Não responde mensagem. Visualiza e não responde. Aí depois, quando aparece, manda uma mensagem tipo uma e meia da manhã. Ai, estou no inferninho do... Sabe, para você ir lá encontrar. Isso é boy lixo. Não, o que é bem? Isso é boy lixo. Inferninho do... É ali, ó. Como você não sabe? Fernandinha que se comunica por um nomatopezão. Blah, 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 blah. Logo depois do primeiro encontro, já acho que é uma boa apresentar essa pessoa para os meus pais. Nossa. Ridículo. Só que não? Por que? Não, você tem que esperar no mínimo seis anos para aprender. Eu não conheço a mãe e os pais do meu... Mentira. Nossa. Tá há quatro anos. Mentira. Depois do primeiro encontro, não. Não? Jamais? Não. Suponha que o pai está num leito de morte. Eu quero só ter ver feliz com alguém, meu filho. Não apresento? Nossa, mas é Grey's Anatomy isso, hein? Acho muito natural pedir a ela que desça. Que? É. Que desça. Que desça. Não, mas aí como que é esse pedido? Que desça. Vocês não saem chupando de primeira. Juro por Deus. Isso é muito grave, assim. Olha, as mulheres no primeiro encontro, elas não saem... Porque acham que isso é coisa de mensalina. Mensalina. Juro por Deus, elas acham que é coisa de puta. Eu não vou sair chupando no primeiro encontro. Quem acha que é coisa de puta? Ai, falou a chupadeira de primeiro encontro. Tem uma galera que fala isso pra mim. Onde a amiga minha fala que não. Mas sabe o que vai acontecer? Vai acontecer? E é uma bobagem. As pessoas mulheres, é que agora você está namorando. Mas vamos voltar para um passado não tão remoto, onde você não namorava. Se você soltasse esse vídeo lá, as mulheres não vão querer mais sair com você. Porque você já está cheio de julgamentos. Mas eu não estou julgando. Eu estou defendendo. Falei, mulher, faça o que você quiser, mas pelo amor de Deus, chupa. Porque... Ah, mas e o homem? Você já sai chupando todas também ou não? Não, eu não moro. Ah, então. Não, mas então. Quando eu era... Era... Língua maldita. Será, pessoal? Era uma loucura. Mas é verdade. Porque será que tantas popstars estão fazendo músicas sobre sexo oral, né? Uma curiosa disso aqui foi a maneira como a Raquel já ficou revoltada. Como assim? Qual o problema de não chupar? Se é a favor ou contra? Você vai julgando? Ai, ninguém vai querer chupar mesmo. Eu acho. É isso. Ai, eu estou todas contra mim agora. É claro, você chega para me levar. As mulheres não gostam de chupar não sei o quê. Não, não, não. Compra em julgamentos. Ah, vocês se uniram agora contra mim. É lógico. Eu vou fazer um quote aqui da minha amiga pessoal, Cher. Você acredita em Vida Após o Amor? É da música Believe. Tá rodando, é super atual. Então você acredita em Vida Após o Amor? Então responda aqui nos comentários desse vídeo, que foi com a Fernandinha. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Vai lá, divulga e assista o OK OK também com a Fernandinha, que é muito top. Se não quiser assistir, também não assiste. Mas olha, eu assistiria. Não vai mudar a tua vida em nada, porque eu já tenho mais de 2 milhões de inscritos. HA 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 HA!